Olá pessoal, boa tarde, tudo de bom para vocês, olha eu aqui de novo fazendo mais um vídeo para vocês aqui no Lago Curumbá, tarde boa, tranquila do dia 25 de junho de 2023, é um domingo, domingo à tardinha, e vamos lá gente, olha aí algumas lanchas que estão transitando aí, navegando aí no lago, muita gente hoje aqui, como sempre, todos os domingos dá bastante gente aqui no Lago Curumbá, num setor chamado Lago Sul, e aqui as lanchas estão se encontrando né, uma chegando perto da outra, vamos aí curtir um pouco da imagem, baixei aqui um pouco o drone, está aí uns 5 metros de altura, para a gente ver essas lanchas aí de perto, qualquer dia desse eu vou locar uma lancha dessa aí, é de um amigo nosso, a locadora, e lá tem lanchas, tem jet ski, inclusive eu tenho um vídeo feito lá, na empresa dele, onde a gente mostra as lanchas, os barcos que estão lá no guarda-barco, os jet skis, e as outras que estavam na água também né, então se você quiser locar sua lancha, você dá uma olhada lá no vídeo, procura aí, porque lá tem o endereço, o telefone do rapaz, você pode se tornar proprietário dessas lanchas aí, por algumas horas, então aí, está a ponte, não sei que fenômeno é esse que está acontecendo, já vai para 17 anos que eu moro aqui em Caldas Novas, nunca tinha visto esse lago tão cheio, aqui, o tablado ali está dentro da água ainda né, está passando por cima da soalha da ponte, e até agora nada do lago baixar, já era para ter baixado, lá no local que eu gosto de pescar, que fica daqui a 40 quilômetros, no município de Mazagão, a ponte está ainda totalmente debaixo da água, até o corrimão da ponte está submerso, é uma ponte antiga, uma ponte que está desativada, a outra que liga o estado de Goiás com Minas Gerais, está normal, mas a água está bem perto do estrado dela né, mas a ponte velha, onde a gente costuma acampar, pescar, está ainda totalmente dentro da água, até os corrimões estão submersos, aí está gente, eu estou pegando aqui por cima, tem uma turma ali né, acredito que eles já notaram a presença do drone, e o lago está bastante calmo, eu estou aqui nessa margem, um barquinho ali, marcha lenta, está vindo outro lá na frente, vou esperar que ele se aproximar, está vindo aqui pelo lado direito, atrás dele já vem mais outro, e aqui, uma dançazinha de jet ski aí para vocês verem, olha ali o tablado, como está dentro d'água ainda gente, ao invés do lago baixar, do domingo passado para esse domingo, fez foi aumentar, então é sinal que a represa de furnas está cheia né, e não vai ter que problema de falta de energia, problema de apagão, que uma vez deu aí no Brasil praticamente todo, mas aqui graças a Deus a gente não tem esse problema de energia, eu já disse que estão movimentando as águas do lago, geralmente essas águas são calmas, translúcidas, mas, os jet skis movimentam elas né, e o rapazinho aí está, ainda agora um caiu do jet ski, mas infelizmente, não deu tempo de eu pegar a queda dele, com outro drone, eu vou fazer uma vista mais, ampliada aí do local para vocês, por enquanto eu vou, me concentrar aqui na filmagem dos barcos, dos jet skis, e aproximando mais uma vez aqui dessa lancha né, ali são duas emparelhadas, vamos dar uma olhada de perto, baixar o drone, deixar aqui com, seis metros de altura, esse lago é muito lindo, água azulada, limpa, bom de peixe, aí dá muito tucunaré, infelizmente não está dando para pescar agora, porque está fazendo bastante frio, a água está gelada, inclusive eu estou aqui de moletom, e uma blusa de frio lá no carro, se ficar mais tarde um pouco, antes de eu voltar para casa, eu visto ela, olha aí a manobra que o rapaz deu aí, que legal gente, qualquer dia desse eu vou dar umas manobras dessas aí, eu vou deixar alguém filmando, eu gosto de aventuras, olha aí a ponte dentro d'água ainda, eu estou sentado ali no barranco, aqui dá para ver o land pad, aquele laranjado que está aparecendo ali do lado direito, eu vou dar uma chegada aqui, depois eu volto no lago de novo, já tem bastante bateria, essas baterias são boas de carga demais, segura muito tempo a carga, eu estou voando com o SG906 Pro 3 Maxi 1, e o Maxi 2 está na case aqui do meu lado, depois desse voo, eu vou voar com ele, e tem uma plateia aqui por trás de mim, curtindo meu voo aí, curtindo meu drone, o pessoal gosta, todas as vezes que a gente está voando assim, quando termina, eles chegam perto da gente, perguntam logo quanto custa um drone desse, aí eu digo, é muito relativo meu amigo, depende da loja onde você vai comprar, para não dizer o preço, porque senão eles vão achar caro demais, ou barato demais, aí estraga a nossa festa, olha aí, esse lago fica um pouquinho distante da cidade, tem uns quilometrozinho para chegar aqui, a cidade está lá para frente, mas esse aqui é um setor, que faz parte da cidade, está crescendo muito, só que com pouquíssimo tempo, já emendou, virou tudo uma cidade só, porque Caldas Novas, para quem não sabe, é a cidade do estado de Goiás, que mais cresce, é um crescimento planejado, organizado, estruturado, é uma cidade turística, aqui está o maior lençol, a maior fonte de água hidrotermal do mundo, a maior fonte hidrotermal do mundo, é uma das atrações turísticas do nosso país, por aqui passam milhões de turistas por ano, Caldas Novas tem um aeroporto internacional, e nas altas temporadas, ela recebe turistas de praticamente, América do Sul toda, e até de outros países, de outros continentes, e é gostoso morar em Caldas Novas, gente, cada dia, é uma nova aventura, principalmente para a gente que, que gosta de, de drone, de pescaria, de deter turismo, de passear em trilha, fazer motocross, ciclismo, é top demais, eu gosto muito daqui, ali na frente tem uma academia, aquele prédio ali, que vocês estão vendo na frente ali, é a academia Lago Sul, e aqui é o povo curtindo, a beira do lago, vou descer aqui um pouquinho, ali tem uma venda de sanduíche, cachorro quente, aqui em Goiás, para essas vendas de, sanduíches, cachorro quente, essas coisas, a gente chama de pit dog, é o único estado do Brasil, que dá esse nome, pit dog, então aí está, aqui tem uma elevação, tem um barranco, e eu estou sentado aqui, eu estou usando aqui, dois defletores, nas antenas do, do rádio, para dar uma estabilidade melhor, mas nessa distância, que eu estou voando, não seria preciso, e os barquinhos, continuam ali, então é isso aí gente, eu espero que vocês, tenham gostado do vídeo, da paisagem, do lago Curumbá, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, para ajudar, faça o seu comentário, e um forte abraço, do lago Curumbá, e um forte abraço, se você kids, eu não sei, está aqui, é um forte, para se dar asdag, foi embora. Obrigado.